Sejam bem-vindos ao Jornalinho do Colégio do Marítimo. O Colégio realizou a festa de Natal e o resultado final foi o máximo. Ora vejam lá! O Colégio realizou a festa de Natal. 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 este desenho do fogo de artifício, que dá as boas-vindas ao novo ano. Aqui vamos escrever 2022, que é o ano que acabou de começar, e depois vamos utilizar a aplicação Quiver para ver o fogo de artifício em realidade aumentada, em 3D, como se o fogo de artifício estivesse aqui connosco. Quiver para ver o fogo de artifício. Quiver para ver o fogo de artifício. Quiver para ver o fogo de artifício. do mundo é o supercomputador Sequoia. Pesa tanto quanto 30 elefantes e consegue fazer 16,3 quadrilhões de cálculos por segundo, o que equivale a 16,3 petaflops por segundo. Vamos ao momento verde. Olá, eu sou Oro. Sabias que a beterraba melhora a função cerebral por vir à anemia fortalece os tos e ainda previne a constipação. Esta semana felicitamos. Este foi o nosso jornalinho desta semana. O Colégio do Marido me deseja um bom ano a todos. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.